Anunciaram esta sexta-feira um acordo de parceria por um período de três anos com o objetivo de conseguirem potenciar a modalidade. ...com o nome de APOTJ Resort, Tavira, SC Farense. Isto é mais do que uma parceria, mais três pódios. Somos aqui mais antiga do mundo de ciclismo profissional. Posso dizer que neste momento só o que é o Algarve. É baseado um bocadinho nisto e também na divulgação nacional e internacional do que é esta parceria. Porque, pronto, como disse, são dois clubes da região. Agora somos APOTJ Resort, Tavira, SC Farense.